Se você tem algum vizinho que te incomoda com um som alto, hoje eu vou te ensinar a como denunciar e como conseguir provas contra ele. Sempre dizem que antes de tudo, você deve primeiro conversar com seu vizinho. Porém, a gente sabe que nem sempre isso é possível, porque na maioria das vezes a pessoa está bêbada ou drogada ou até mesmo as duas coisas. E se você tentar conversar, provavelmente a pessoa vai te agredir. Caso você queira tentar conversar com a pessoa, eu sugiro que você peça para outra pessoa ficar com o celular gravando, porque aí se você tiver um problema, você já tem ele gravado. Porém, se você quiser evitar isso e estiver disposto a gastar de 50 a 100 reais, você pode ir até o cartório de registros e títulos de documentos mais próximo da sua casa e fazer uma notificação extrajudicial. Seu vizinho vai ser notificado extrajudicialmente e caso isso evolua para algo mais grave, você terá a sua primeira prova contra ele. Abaixo desse vídeo, na descrição, eu vou estar disponibilizando um modelo de notificação extrajudicial que você poderá estar utilizando. Existem duas maneiras de você fazer a denúncia. Uma é você ligando para o 190, você pode estar fazendo a sua denúncia utilizando o seu nome, ou fazendo uma denúncia anônima, ou também você pode estar fazendo uma denúncia pelo site. Eu vou estar ensinando vocês agora como faz. Estamos aqui agora no site da Polícia Militar de São Paulo. Você vai descer até aqui, registro de ocorrências de barulho. Clicou aqui, você já vai ser direcionado para a página onde você vai fazer a denúncia. Aí você pode colocar aqui, solicitação anônima. E não precisa se preocupar, porque seus dados não vão ser divulgados e seu vizinho não vai saber que foi você que denunciou. Para quem quiser, o link da página da Polícia Militar vai estar aí abaixo na descrição. Normalmente, quando você denuncia para a polícia e a polícia vem, a pessoa vai lá e abaixa o som e você não consegue provar que aquela pessoa estava com som alto. Porém, eu vou estar te ensinando como você vai fazer para provar para a polícia que aquela pessoa estava com som alto. Você vai utilizar um BC Belímetro. Você pode estar comprando, se vocês quiserem, o link vai estar aí abaixo na descrição. Ou vocês podem estar baixando um aplicativo no celular de vocês. Agora com o BC Belímetro mostrando a altura do som, vocês também podem estar gravando a casa da pessoa que está com som alto. Veja se isso não é uma prova incontestável. Você vai ter a imagem gravada do que está acontecendo com som alto e vai ter o BC Belímetro registrando. Não pode som alto. Independente que seja dia ou noite. Ah, quem está dizendo isso é você, Enzo? Você pode provar que isso é verdade? Então vamos colocar aqui um dos advogados mais famosos do Brasil, o doutor Fernando Chagas. Vocês já devem conhecer ele. Do canal Seus Direitos. Está aí um mito que muita gente acha que até hoje que só é proibido ouvir som alto depois das 22 horas. Mas não. O som alto que perturbe o sossego alheio é proibido em qualquer horário. É o que diz o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. E essa perturbação pode ser feita de várias formas e não só pelo som alto. Como gritaria ou algazar, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, e é aqui que entra o som alto, e até se for o cachorro do vizinho, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal que tenha a guarda. A pena é de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Como vocês acabaram de ver, da multa, além de ser apreendido o aparelho de som ou automóvel, não pense que, ah, é um carro, a polícia não vai levar. Leva sim. Vou estar mostrando aqui agora pra vocês. O carro será recolhido. E nos deparamos com um veículo com som automotivo extremamente alto, acima do permitido, no qual foi aferido, o condutor foi autuado, o veículo foi recolhido ao pátio municipal, é uma multa administrativa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo e tchau!